Emerson! Boa noite, tio Chico! Tudo certo? Seguinte, cara, eu vi um vídeo teu sobre a Tracer 700, né? Da Yamaha aí. Qual é o real motivo, né? Que eu acho que a Yamaha não traz, tá? Eu acho que... Assim, como teve paralisação de faltas de insumo, né? Da própria marca e de outras aí também, tipo a Honda e tal, que tá escasso, né? No mercado aí. Se já tá ruim de fabricar essas motos que já existem aqui no mercado brasileiro, imagina se trouxer mais um modelo aí. Então, eu acho que eles estão dando prioridade pras que já tem e estão segurando um pouco pra poder realmente, quando lançar, ter tem estoque, né? Não ter duas, três, quatro unidades. Pra cada loja. E essa é a minha opinião aí. Valeu, um abraço. Emerson, um beijo pra você. Obrigado pela sua opinião. Eu discordo. Eles já vendem moto assim, cara. A Yamaha tá vendendo moto empilhando mesmo. Botando fila de espera. Então, tem fila de espera aí de 90 dias. Então, qual... Por que não trazer uma moto que venderia? Acho que você se limitou muito a... Você tá... E aí, não leva pro coração. A gente tá batendo papo aqui. Eu respeito sua opinião, tá? Mas você tá tendo um pensamento de cinderelo. Achando que a montadora tá sendo boazinha com você. Ô, filho. Não é não. A Honda e a Yamaha tá cagando pra você. Eles não tão nem aí se você vai ficar na fila de espera há 90 dias. Eles tão cagando pra isso. Eles querem vender. Só que eles não têm capacidade agora pra liberar essa moto. Pra montar e liberar. Eles não têm mesmo, tá? E também, eles estão aproveitando. Eles não têm capacidade de liberar uma quantidade que a demanda exige. Mas eles têm capacidade de liberar uma... Vamos supor, 50% hoje do que a demanda exige. Eles têm. Mas qual é a estratégia deles? A estratégia da escassez. Coloca aí no Google, Emerson, que você vai entender. Coloca assim, estratégia da escassez. Quem estiver me assistindo aí, coloca aí. Estratégia da escassez. Essa estratégia é o seguinte. Quanto menos produto... E aí, quando a gente fala de produto. Quanto menos o produto estiver disponível no mercado, mais caro ele fica. Então, na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. E é a minha verdade. Não é a verdade absoluta. É a minha verdade. Eu discordo de você porque eu acho que a montadora, ela não tem nenhum tipo de princípio pra respeitar o cliente ou a pessoa quer comprar. Mas eles estão cargando pra isso, tá? Estão cargando mesmo. O problema é que eles realmente estão com problema de insumos pra poder liberar as motos na quantidade que a demanda pede. Então, eles pensam o seguinte. Bom, ó. A gente está com problema de insumo. Então, por que a gente vai aumentar os turnos? Por que a gente vai aumentar a produção? Se a demanda é de 100 motos... Vou tentar falar com números aqui. Se a demanda é de 100 motos, por que que eu vou entregar as 100? Ou por que que eu vou entregar as 150 e deixar as 50 no pátio? Se vai aumentar os meus custos? Eu vou ter que contratar mais gente, vou ter que fazer turnão. Pra que isso? Não. Então, se a demanda são 100, eu vou entregar 20. Eu vou entregar 20. Eu não vou nem entregar as 50. Eu vou diminuir o meu custo. Porque são 100. Eu só consigo entregar 50. Porque eu esqueci de contar esse detalhe. São 100. Eu só consigo hoje entregar 50. Antes, eu produzia... A minha demanda era 100, mas eu conseguia entregar 80. Ou então eu entregava 100, eu entregava 150. É isso. Antes da pandemia, a minha demanda era 100, eu entregava 150. Ficavam 50 lá de estoque. Era mais ou menos assim. Hoje, com a dificuldade dos insumos, a minha demanda é 100. Só que não é mais 100. Aumentou. Mas vamos falar como se a demanda fosse 100 ainda. A demanda é de 100 e eu consigo entregar 50. Mas por que eu vou entregar 50? Se antes eu entregava 150, sobrava uns 50, ainda vendia, às vezes dava BO. E... Não. Eu não vou entregar 50. Eu vou fazer a estratégia da escassez. Eu vou entregar 20. Então, é isso que está fazendo. Eles entregam 20 e esses 20 fazem com que a demanda aumente mais ainda. E o preço da moto vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque eles sabem que vai aumentar o dólar. E quanto mais eles demoram para entregar, o dólar vai pipocando mais ainda. Eles vão ganhando a longo prazo. E aí, quando você pensa isso em mercado financeiro, o dinheiro que eles aplicam em dólar, lá fora, aumenta, gira. Porque, pode ter certeza que a Honda e a Marra, eles não pegam esse dinheiro que eles têm aqui, eles aplicam fora. Esse dinheiro é aplicado fora, não é aplicado aqui no Brasil. E é aplicado em dólar. E quem tem muita grana que aplica em dólar, ganha dinheiro. Aí eu estou falando de outras paradas, questão financeira, tá? Eu não tenho nem especialidade para falar isso. Mas eu sei que é esse o esquema. Então, Emerson, com todo respeito, você está pensando como Cinderelo. Como se a empresa tivesse algum tipo de respeito por você. As montadoras não têm nenhum respeito por nós. Zero. A Tracer não vem simplesmente porque a Marra é covarde. É uma empresa covarde. Eu dizia que era conservadora. Hoje, eu tenho certeza que é uma empresa covarde. Ela não tem capacidade nenhuma de inovar. Inovar, que eu digo, é trazer um produto competitivo. Tirou a Teneré 250, colocou o quê? Colocou a Landa é bombada. Que não é ruim. Mas tá, e cadê a Teneré? Que é um nome icônico, vende pra caramba. Era pra competir diretamente com a XRE. A Landa já era uma moto que sempre... A galera fazia um nariz, torcia o meu nariz e tal. Conseguiu em 2020 fazer e vender mais moto do que a Honda, porque a Honda não conseguia entregar muita XRE 300. Não conseguia emplacar. Então, historicamente, a Landa bateu venda mais do que a XRE só em 2020. Então, assim, a Yamaha, ela não tem coragem de trazer a Tracer, porque ela tem medo, simplesmente por isso, tem medo de perder venda da Tracer 900. E eles não têm condição de trazer a Tracer 700 num preço competitivo. E outra coisa, cadê a Teneré 700? Cadê a Teneré 700? Nem trouxeram essa josta pra cá. Por quê? Por causa de um escapamento. Por quê? Não atende às emissões de ruído. Eles estão se pegando porque a moto não atende às emissões de ruído que o Brasil exige. Porque eles não querem trocar o escapamento original, que é vendido lá na Europa, por um diferente, que eles tenham mais custo. Vocês entendem? Então, não tem nada de respeito ao cliente ou algum tipo de dignidade com a população que quer comprar moto, não sei o que, pra entregar, pra não ficar lá esperando. Bosta nenhuma. Os caras não estão nem aí pra isso. Eles não querem perder dinheiro. Que eu não acho nenhum problema pra uma empresa. Até porque a Honda ou a Yamaha ou qualquer outro não é filantropia. Mas, você não trazer um produto que... Ou, colocar, repor um produto, tirou um de linha pra colocar um melhor num país como o nosso, que consome muita moto, é no mínimo covardia. Mas existe muito mais além do que a questão da falta de insumos. É a questão da estratégia da escassez que eu expliquei aqui com números. Expliquei aqui com números. A Yamaha hoje tem condição de entregar 50%. Eles entregam 20%. Por quê? Esses 30% aí geram essa estratégia da escassez e fazem com que eles ganhem dinheiro aí a longo prazo, porque vai aumentando a moto. Ó, a Lander, em um ano, aumentou em torno de 7 mil reais. Em um ano, 7 mil reais. Façam as contas. Quanto por cento isso dá? E quanto isso, se você trabalha com finanças, né? Fizer uma continha básica aí de quanto é que isso aí gera de lucratividade pra uma empresa como a Yamaha no Brasil. E o quanto isso eles podem aplicar fora e render esse dinheiro, enquanto é que isso dá. Então tá bom do jeito que tá. Não vai mudar nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí